É batalhada pra ser sete, semis inqualificado, se tu ganha a batalha vai ganhar um atestado. É batalhada pra ser sete, semis inqualificado, se tu ganha a batalha vai ganhar um atestado. É batalhada pra ser sete, semis inqualificado, se tu ganha a batalha vai ganhar um atestado. Bata ela, minha rima é bela, eu to a capela, mesmo aqui sem mic eu faço, é miro na testa. Sabe, eu não aguento mais, fica tipo rima aqui sozinha, porque cê é fraca e não manda uma linha. Eu fico esperando, cê não improvisa, não sei o que faz na batida, mas demorou. Mina Rubi, eu sei que sua missão hoje é suicida, porque você não vai passar da seme. Sabe que agora eu sou aprendiz, porque eu sempre sigo aprendendo, sabe que esse pensamento condiz. Condiz? Cê falou que eu sou suicida, não entendeu o que é seu padrão. Eu sou insuicida, me chame de Alequina, que eu sou um esquadrão. Você não entendeu? Olha só essa porrada na sua cara. Cê falou que eu não faço pistole, não to entendendo a sua levada. De qual é que foi? Eu acho que cê tá tirando com a minha cara. De mina pra mina. Cê acha que eu não tô numa coisa improvisada? Cê é alerquina, mas não abusa. Tá num relacionamento tóxico, cê precisa de ajuda. Demorou, vou te estender a mão. Sabe que agora eu tô pra evoluir. Mano, cê sabe que cê é um pudim. Eu sou um pudim. Mano, não vacila. Não tem um relacionamento. É aves de rapina. Cê não tá entendendo. Pega referência. É aves de rapina. Vim com mulheres na essência. Mas cê tá mudando o assunto. Sabe que isso é hilário. Eu não sou uma ave de rapina. Só que meu sentimento é libertário. Por isso que quando eu canto, qualquer grade vai derreter. Eu não sou um passarinho preso em gaiola. Eu sou um passarinho que vai crescer. Realmente, vai derreter a gaiola. Não sei qual é um feat. Não tá entendendo, minha mina, que eu bato nesse beat. Realmente, olha só como que eu vou falar. Realidade de qualquer MC. Derruba a gaiola. Mas tem alguns que não fazem o papel direito. Cê entende? A nossa realidade tem que ser suficiente. Sabe por quê? Eu tô no rap pra prevalecer. Não adianta acessar meu conceito se você não usar ele pra poder crescer. Eu uso. E é essa que é a questão. Eu usei tanto que eu cheguei no meu padrão. O padrão máximo de MC que é brava. Igualzinho as mulheres que colou nessa batalha. Pois eu penso bem diferente. O rap é do outro lado. Se tem padrão, cê sabe que eu não abaixo. E é bem o contrário. A rima é muito rara. O rap não é padrão. O rap é fora da caixa. É fora da caixa. E no beat cê não encaixa. Você não tá entendendo como que eu pego e bato na sua cara. Pega esse beat, minha mina, que eu acho que cê não entendeu. Realmente, é fora da caixa e fora da caixa cê morreu. E não é brincadeira. Nunca foi e nunca será. Ô família, quem começou foi a mina naia, tá ligado? Quem acha que ela levou a melhor? Mão pra cima e barulho. Quem respondeu foi a mina rubi. Quem acha que ela levou a melhor? Mão pra cima e barulho. Mão pra cima e barulho. Primeiro round, minha mina rubi levou a melhor. Mas, gente, só aqueles que cês tão ligado. Ô, levanta a mão, família. Segundo round, uma corda. Assim, ô, mata, 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 mata. Mata, 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 mata. Mata, 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 mata. Mata, 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 mata. Cês tão binai aqui nesse beat, hoje eu causo chacina. É que eu tô poderosa, sabe? Tão poderosa. Cê me chama de xia. Olha só, não tá entendendo? Cê perde seu sono na cama. Até porque cê bateu de frente com a braba, então hoje me chama de rama. Ó, não sei se eles tão entendendo todas as minhas referências. Mas, isso não importa, até porque nessa batalha eu lanço toda a minha essência. É separada, mina. Sabe que hoje eu faço tudo que eu posso. Só pra mostrar o meu talento, mas não posso vir no podre. Você nem rama, eu não perco meu sonho na cama porque eu tô trancando na rua. Você nem rama, eu tô na batalha com meu ramo de arruda. Porque é desse jeito, faz entender que eu faço direito. O seu ataque ele não teve graça, não teve contexto e não teve conceito. Mas demorou, cê só encaixou. Sabe que agora você vacilou. Você falou que vai fazer chacina, por isso que nessa cê marcou caô. Porque mandar vou fazer diferente. Sabe o rimo pra representar a gente. Não vou fazer chacina, eu só vou invadir sua mente. Cê vai invadir minha mente. Dá licença, cê não tem essência. A culpa não é minha se tu não tem referência. E é isso, cê fala até que não entendeu nada do que eu falei. Desculpa, é que na batalha você é aluno e eu sou sensei. Não falei que eu não entendi, pelo contrário, não teve contexto. É diferente cê falar umas coisas da hora, só que não encaixa no texto. Você tem que entender que a batalha é um diálogo, ataque e resposta. Só que você não fez nenhuma das duas coisas, então já vira suas costas. Ah, desculpa, a naia é fútil e isso tem repite. Cê é tão fútil que cê nem assistia anime. Como assim? Cê fala na minha frente que nem fez sentido. Eu sinto três anime na sua frente. Cê é fútil. Acho que cê tá equivocada. Não é fudido, eu não sou ele. Mana, se eu fosse fudida, cê não tinha nada a ver. É enfeite, até sabe o quê? Cê só se ilude. Fútil é você que quer julgar o que assisto. Você tá no luto. Não era você que tava julgando no mundo. E tudo que eu falei? Desculpa, na minha frente você é hipócrita. Cê julgou o que eu falei. Depois cê bateu, foi a porta. Mas isso é batalha. Cê quer carinho, eu não tô entendendo. Só que você não falou da minha rima. Cê falou, digo, eu tava vendo. Só que não tem problema o que eu vejo. Cê tá ligado que é o improvisado. Pouco importa o que eu tô assistindo. O que importa é o que eu faço parado no quarto. Barulho pra batalha! Descerou! 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 Pupi com a mesa família na minha reação! Descerou! Descerou! Oh 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 MCQ MC Entra no banque pra apoiar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? MCQ MC Tem rima pra debater Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Oh Pelo caralho, praselho caralho Pelo caralho, pra celeste caralho Pua, pua, rar Sinceramente, nessa rima, tsê sabe se é pene Sua rima é bem sem graça Sabe que eu sou o Braus, é o Pene Então pega, sabe? Eu acho que cê não pega todas essas referências Minha mente é cheia, sabe? Tudo que eu me lanço é pura essência Disculpa, Naya, sinceramente, cê tomou no cu Até porque, na minha frente, tô de grote Sabe, cê escuta o escritor Então pega, cê sabe que eu deim Eu te mato até em qualquer vertente Pode ser, negro, um beijo, cê sabe, cê sai da minha fring Legal, mas você cravou Acho que cê vacilou O flow foi legal, só que o ataque não gostou Cê até falou de pene, cê sabe, é munga Porque posso ser pene, eu tô na música do Djunga Se é que você sabe, isso que é referência Cê falou no ataque, trabalho com inteligência Só pra você saber que agora eu te mato Importante é conteúdo, porque flow eu também faço Agora eu faço cê sair da banca Igual o Djunga, a puta conversa com uma mina branca Não é não? Eu não sou, não tem que ter vacina E adivinha, essa batalha vai acabar com essa uma polícia Pelo contrário, sabe por quê? Agora cê não adura Um branco que escuta Djunga no mínimo sem postura Sabe por quê? Agora pega o conceito Eu nasci na quebrada e não entendo o que é respeito Ah, a Anaya falou na minha mente até que ela tem postura Tipo Djunga de novo, branca com postura, ufa Desculpa meu mano, não broca Até porque na minha frente se eu sei se quiser tem a flauta e se toca Não broca, não broca, eu faço minha rima Você não entende quando eu tô falando Você tá falando da música do Djunga Mas você sabe que tá apanhando Sabe por quê? Agora eu faço cê não adura Sou branca, mas tenho conceito e amo essa cultura Você ama cultura? Novidade todo aqui ama Até porque cê sabe, isso é fama, não dá grana Cê sabe, e mesmo assim causo chacina Mesmo sendo podre, leve isso aqui pra minha vida Isso não é fama, isso é vivência, isso se chama hip hop Também paga minhas contas porque eu não fico em choque E sabe o que é sucesso? Falou na disciplina, não é ter seguidores É sustentar com as suas rimas Isso é... Isso é... Isso é... Me deixaram desorientado aqui O cabrinho É assim... E a votação também, tá ligado? Então vamos que vamos de votação Quem começou foi a Mina Ruby, tá ligado? Quem acha que ela levou a melhor? Vamos pra cima e Marulha! Quem fondeu foi a mina Naya Que acha que ela levou a melhor Mão pra cima e barulho Só pra confirmar, Rubi E na Rupi tem uma próxima Pode ir com a minha barulha Pra que é Naya, por favor